Música 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 Não há uma estrela de ser sena E não há de cor, não há de cor, não há de cor E não há de cor, não há de cor Sou todo o que não quero ver Sou aquele que quero esconder Ai, coração, que agora eu sou Eu tenho todo amor E ainda assim não sei como Não há de cor, não há de cor E o que está pensando? E o que está pensando?